Música Quem conhece Emmanuel no dia a dia, não imagina que o cobrador faz de uma de suas paixões renda extra para a família. Tudo começou por meio de uma visão. Foi assim que o artesão isarense começou a transformar moedas em aliança. Eu estava deitado na cama, era umas 10 horas da noite, daí eu tive uma visão, estava acordado, mas deitado, com o zóio fechado. E daí eu tive uma visão que eu, para fazer uma aliança com a moeda, tinha duas moedas guardadas. O começo foi difícil, mas não o impediu de continuar em frente. Com o tempo, a prática em transformar as moedas em joias foi aumentando, e o tempo de cada aliança diminuindo. Até a primeira eu levei um dia inteiro para fazer, porque eu não tinha as ferramentas, não tinha as ferramentas, não tinha a prática também, e daí mais fiz. O primeiro material de trabalho foi encontrado em uma feira de móveis antigos. Um tempo depois, trocou as moedas brasileiras pelas da Argentina. Eu fui no Moro da Fumaça, tinha um caminhão lá de peças antigas. Daí o homem perguntou, tá, por que tu quer essas moedas aí? Aí eu disse, não, é que eu faço aliança dessas aqui, e eu queria fazer aliança. Aí me trouxe uma lata de leite ninho dessas aqui, cheinha, cheinha ele pegou e me vendeu. Em 12 anos de estrada, Manuel já fabricou aproximadamente 400 anéis. Em Santa Catarina, alcançou o norte do estado, mas não parou por aí. Ultrapassou as fronteiras e alcançou o país vizinho, como a Argentina, e chegou até a Alemanha. As joias feitas de anel do seu Manuel, atraem tanto o público que os vizinhos se encantaram com o trabalho do artesão, e adquiriram uma nova aliança, dessa vez feita de moedas. Ele fez uma amostra e trouxe para nós ver, aí começou a mostrar para os vizinhos, e eu acabei comprando uma para mim e para minha esposa. É bem bom, o trabalho é bem bonito e dura bastante tempo, tem a mesma qualidade de uma de ouro. O resultado é impressionante. De uma simples moeda, nasce o que para muitos é sinal de um compromisso de amor. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho